Fala aí, gamers! Beleza? Aqui quem fala é o Prata. Estamos com mais um gameplay de God for War. Vamos continuar acompanhando a Pandora aqui. O Prata tem sido derrotado por causa de mim. Ele deveria ter ajudado, mas eu estava com medo. O Festus fez o que todo pai deveria fazer, proteger seu filho. Não! É tudo minha culpa. Eu o falhei por causa do medo. O medo é seu próprio tipo de escuridão. Naquela escuridão eu ouvi o que os deus disseram sobre mim. Ele me chamou um monstro. As palavras não significam nada. Talvez. Mas em suas palavras, eu lembro o medo. O medo de um guerreiro acolhado. O medo de você. Quando o medo dos deus surgiu, a mente foi mudada por esperança. A esperança é de um jovem, Pandora. A esperança é o que nos faz fortes. É por isso que nós estamos aqui. É o que nós lutamos e tudo o resto é perdido. A esperança é de um jovem. Esse é o que a esperança entrega, dentro delíper. Você deveria aprender tudo agora. Beleza, desca. Ah, tá descendo o negócio. Vamos... Olha, esses bichinhos de novo. Vamos dar um... Brilho com a cabeça aqui. Eles ficam tordoados. Você, vem. Vem, você. Opa, opa, opa. Que isso? Toma. Vamos ficar aí em cima mesmo, velho? Vem pra baixo aqui. Vem lutar aqui. Vou socar a flechada em você. Agora esse carinha eu preciso mudar pra luvo aqui, né? Manoplas. Pra bater neles. Detonar esses escudinhos. Tem umas habilidades especial legal aqui. Ó, tem um baú aqui, velho. Que da hora. Vamos detonar eles primeiro, depois pegar o baú, né? Ninguém tá batendo a Pandora, não, né? Não preciso proteger ela, não, né? Você tá bem aí, né, Pandora? Cadê se eu usar as garras de raid um pouco, né? Fazer umas graças com ela. E aí, vem aqui. Pega a sua alma. Acabou ou não? Tem mais essa aqui ainda. Venha. Ô, bichinha ruim de morrer, hein? Nem dá um abraçado. Nem dá um abraço. Isso. Olha, veio mais daqueles caras com escuro. Morra! Olha, não vai parar de vingente aqui, não, velho. Ô, louco. Vem, tourinho. Tourinho. Você não é páro pra mim, tourinho. Já era. E esse fantasminho aqui? Ah, é você, né? Morreu já. Morreu, ele morreu. Cadê? Olha, elas estão batendo a Pandora. A Pandora não tem barra de energia? Será que ela morre? Será que se eu der bobeira, eles matam a Pandora? Faça-se da minha menina. Que isso, que isso. Sai. Tá roubando minhas... Orbinhas Azul. Que porra é essa? Ai. Morre logo. Ah, tem mais um ali ainda. Nossa, você não morreu ainda. Morreu agora. Cadê? Olha, velho. Não vai parar de sair, gente, aqui, não. Você já era. Ah. Caramba, velho. Tem alguma coisa de errado. Não é possível que esteja... Vai ficar infinito vindo gente assim. Vamos matar logo esse pelego. Olha lá, Cretos. Acaba com esse pelego. Anda logo. Olha aí. Olha mais touro vindo. Caralho, mano. Olha. Ele quer bater na Pandora. Ah. Vem cá. Você não vai se esconder de mim, não. Não. Vem cá, não se esconde, não. E aí, será que esse aqui é o último? Acho que é, né? Já tá movendo o negócio ali. Vamos pegar o baú? Ué? Red Orb? Isso não era pra ter coisinha nesse baú? Como tem Red Orb? Não entendi. Isso aqui que é Red Orb? Olha aí. Tô com bastante, hein? Vamos ver o que tem de upgrade aqui. Esse tá cheio. Ó, vamos dar o último upgrade nesse. Beleza. Vamos dar o... Mais upgrade. Ah, nas armas tá tudo no máximo já, né? Vamos aumentar a cabeça do Hélio. Sapatinho do Hermes. Ó, o máximo. Tá tudo no máximo? Vé, achei. Tá tudo no máximo já. Significa que eu já tô quase... No final do jogo já. Não. Sai da mais costa, vai. Vamos ler o que tem aqui. Há um pedaço de tecido no chão contendo uma mensagem escrita com sangue. Ela diz... Espartano, nenhum homem deveria chegar tão longe. Será que você não é um homem? Eu não conheço você, mas suspeito que, independentemente do que vou trazer aqui, você não é amigo de Zeus. Ele deve pagar por quebrar sua promessa e deixar seu filho morrer. Eu só espero que consiga concluir sua missão. Que final apropriado, morrer em minha maior invenção. A única coisa que eu amava mais do que Ícaro. Agora posso ficar com ele. Bom. Vai, isso aí. Pandora, faz seu... Se eu servir isso aí. Ó, vejo uma luz lá em cima. E agora eu vim aqui, né? Legal. Olha lá, o cara todo acorrentado ali, ó. Olha lá, o cara todo acorrentado ali, ó. Todas as caixas juntas aqui. Ah, o checkpoint. Isso tudo muito me interessa. Vai, quero ir pro checkpoint. Pandora, não corre muito na frente, não. Vai que aparece um bichão fodão e pega você e eu não consigo te defender. Você vai ter que esperar um pouquinho que eu vou passar aqui no checkpoint primeiro, menina. Aguenta aí. Ok, jogo devidamente salvo. Estamos seguros, vamos continuar. A chine, Kratos. Meu pai me disse que mantém o balance do poder dentro do Olympus. A chine, Kratos. Onde é o Labyrinth? Espera aqui. Opa, desviadas as bolinhas de lava. Uh, pra cá, pra cá. Isso. E agora, e agora. Muita concentração. Olha, tem que acertar, 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 buraquinho ali. Isso. Em cima. Ainda bem que não morre se bater, né? Só perde sangue. Porque era pra morrer, né? Nessa velocidade toda aqui. Eu vou voltar lá nos juízes, será? Será que é lá que a gente quebra a corrente? Eu acho que é, né? Agora a gente vai quebrar aquela pedrinha azul que tem na cabeça dos juízes. Será que não? Aí. Aquela pedrinha azul que fica na cabeça dos juízes, a gente vai quebrar agora com o punho animiano. Tá longe, hein? Ah, falei? Onde estamos? Nos juízes. Caralho, que bicho é esse? Ah, é um Cerberus... Tunado. Morrer. Morrer facinho. Aqui é onde a gente fez aqueles desafios uma vez. Começo do jogo. Não no comecinho, mas... Quarto ou no quinto vídeo, não lembro. Vem cá, cachorrinho. Não, você não. O cachorrão lá. Aí. Bate mais um pouco, vai. Isso, fica com a bolinha. Vamos com a cabeça por cabeça. Vamos com a cabeça por cabeça. Ops. Vamos. Chuva de flecha. Pega um, mais uma cabeça que vai pro ralo. Pronto. Chuva de flecha mais uma vez E vem cá, me dá essa cabecinha A última que falta, vai Já era E você, e você Morra também Morra, bicho chato da porra Ah, morreu, até que fim Ué, dá pra vir aqui, peraí Olha, tem coisa aqui, véi Mano, esses baús aqui só tão me dando Red Orb Acho que é porque eu já peguei tudo que tinha que pegar, hein Acho que não tem mais Outra coisa pra pegar Aqueles Polo de Gor As coisas não tem mais O que pegar Ah, vamos salvar ali Por precaução Ok Uma estátua magnífica Vou apertar ali no botão, né Aqui E aí, juízes Vamos pra lá agora Acho que Ai, mas Mexeram de novo? Ó, aqui tem segredo, hein Tem segredo Como é que tá tudo aqui? Tá tudo cheio, beleza Ó lá, tá vendo? Uma pedrinha aqui Eu já vou detonar agora Muda pro punho nemeiano e Quebrou Faltava esses bichos Que iria a vida Eu tenho que lutar com eles também Se for o caso Nós lutamos Não tem problema Pode vir Que eu tô fervendo Peraí Muda pro Create Style Ah, menininha Morreu Abraça, velho Dá um abraço aqui no tio Isso Pronto Aqui vai tá Vamos quebrar os vazinhos Consertar os vazinhos Que a gente quebrou outra vez Ah, é aquela minha Falando dos reis lá Olha Segredo Não Aqui Isso Não Apertei o R Errado É o R1 Vou ter que apertar Não R2 Opa, opa Opa, opa Quase que eu caio Ó Já vou mudar aqui Que é pra matar os Quebrar os escudos do carinha aqui E quebrar Ali também A pedrinha azul Da cabeça do Do tiozão Ó, vamos Detonar vocês primeiro Vocês não tem tanta vontade De apanhar então Vambora Você também Vai Já era Agora vamos bater na Cabecinha do tiozão Só falta mais um Ok Ok Cadê o Terceiro Ó, tem coisa aqui Coisa aqui Tem coisa aqui Ah, achei mais um Chivi de Motora Ó Tem coisa que pegar ainda Assim Ah Ah, cara Você acha que Separo pra mim Ai Morra logo Morreu Não Tem mais aqui Cara chato, velho Esse cara que não morre Morreu? Pronto Não, o cara tá vivo ainda Aquele cara tá vivo ainda Vem cá Pronto Agora eu vou descer Pela trepadeira E destruir o Último bagulho lá embaixo Tô vendo aqui Pô, cai aqui já Por que eu tenho que descer Pela trepadeira? Só cai aqui É baixinho Não, tem que ir pela trepadeira Oxi Que isso Desce Ok E agora Vamos bater aqui Já era Soltou tudo Os juízes já Soltaram A corrente do equilíbrio Agora tem que detonar Ali embaixo Pra quebrar ela Né? Né não? Voltando Voltamos 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 Vamos voltar lá Então Dá uma planadinha aí E agora é só... Só cal... Ah, vou pegar os baús. Vou pegar os baús, porque... Eu perdi um pouco de life ali. E aí, meu, pegou. Pronto. Vou detonar isso aqui. Um já foi. Já era, hein? Quebrar aqui a outra. Quebrou a corrente de equilíbrio. Fudeu tudo agora. Nossa senhora. O que foi que você fez, Krapes? Destruiu tudo. Agora, como é que você vai subir lá em cima? Ele sabe, Kratos. Zeus sabe que eu escapedo. Certo! Eu consigo o ouvir. Ele está perto. Por favor, me ajuda, Kratos. Certo! Vamos voar lá pra cima de novo. Mano, a menina está... Eu estou no inferno. A menina está lá no céu, né? Porque... Como se fosse o Olimpo. Não, ela está no meio termo. Ela está na caverna. Mas, enfim. Eu estou... Aqui embaixo. A menina está lá em cima. E eu estou escutando ela. Eu vou morrer daqui a pouco. Porra. Eu estou escutando ela gritar, mano. Ai, ai, ai. Ficou estreito aqui agora. Não é estranho, né? A viagem descida foi bem mais longa, hein? Agora pra subir ele foi bem mais rápido. Pandora! 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 Athena! Está tudo bem, Kratos. Lembre-se do seu objetivo, Spotty. Lembre-se de porquê você chegou tão longe. Precisa-se, Spotty. Você sabe o que você tem que fazer. Eu vou levantar o Labyrinth. Eu vou levar ela onde ela morre. Vamos subir, né? Olha onde nós voltamos de novo. Olha onde nós voltamos mais uma vez. Tem um checkpoint aqui. Save. Save. Ok. E onde a gente tem que ir? Nessa porta aqui tem alguma coisa? É uma porta? Tem que subir lá em cima daquela chama lá, né? Sobe aí, Kratos. Sobe aí, Kratos. Vamos lá, vamos lá. Mais um save aqui em cima. E é aqui que eu tenho que fazer Vamos abrir aqui pra ver a chama Chama do Olimpo Olha o baú da caixa de Pandora Pronto, vai começar a subir o negócio aqui agora E a Pandora vai até lá em cima Não é mais fácil ele pegar ela no colo e voar lá pra cima com ela? Nossa, tudo despedaçando, passando pela caverna Não é mais fácil ele pegar ela no colo e voar lá Não é mais fácil ele pegar ela no colo e voar lá Não é mais fácil ele pegar ela no colo e voar lá Não é mais fácil ele pegar ela no colo Eu consigo ver, Kratos. Na escuridão, os fogos de esperança vão nos liberar. Pandora, não! Você sabe por que eu estou aqui. Você me trouxe aqui para fazer isso. Eu vou encontrar outro caminho. Não, Kratos. Não há outro caminho. Deixe-me ir! Meu filho! Eu não sou um filho! Você me ameaça! Kratos! Deixe-me ir, Zeus! A sua obsessão com esta coisa, esta coisa, já se tornou um pouco de nução, meu filho. Deixe a garota, Zeus! Não se confundir com este objeto, esta construção de Hephaestus com a sua própria carne e sangue. Mas talvez você já tem, Spartan. A sua busca para Pandora, a sua perfeita para atuação da família que você matou, não causou nada só de medo, Olympus. Olhe para o que você fez! Eu vejo apenas o que eu vim para destruir. A sua busca para a sua culpa, você vai ser o meu grande erro, Kratos. A sua busca para a sua culpa, vai ser o seu grande erro. Isso não tem nada a ver com ela. Isso tem tudo a ver com ela. A sua busca para a sua culpa. Não, eu tô chegando! Com essa busca para a sua culpa, você vai entrar. Qual que eu falo de uma decisão? O que eu amo? A sua busca estárompida pela sua bênção. A sua busca estárompida pela sua culpa, e a sua busca estárompida pela sua culpa, Que da hora essa luta, mano Ficou igual um jogo de luta Podia ser assim Direto, né Tipo, você tá lá jogando aventura E a hora que chega em algum chefe Alguma coisa assim Vai pro round one fight Legal, hein Vamos pegar Cadê? A espada Seus está sangrando Ou não E o bleed E o will Eita, eita, eita Sai, sai, não, não Ah, trouxão Agora eu que vou pegar você Parece dois X-Men lutando Tipo, luta entre os Vingadores Oi, meu sangue, mano Minha energia tá baixa Preciso de Green Orb Já era Já era Isso Se fode aí Ganhei Green Orb Ah, ganhei Green Orb Mano, eu vou ir de De Kratos Caramba Leva uma flechada aí Ô, Zeus Não pensa que você vai Se dar melhor do que o seu irmão Poseidão, não O tio Poseidão já Já me Se fodeu comigo Isso, vem cá Pegar, pega ele Pega ele Pega ele Isso Soca, soca Morra, morra, morra Soca, morra, morra Só traz destruição Esse Kratos, hein Pandora Já era Já era Pandora, não Estou 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 bravo! Estou bravo! Indora! Estou bravo! 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 Ó. A gente tem que ir atrás do Zeus agora que tem que matar ele. Ele é o último que falta para eu matar. Para onde? Para cá? Ou para lá? Bom, pessoal. Eu vou salvar o jogo aqui. E deixe para a gente matar o Zeus no próximo vídeo, beleza? Se gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. Tudo de bom e valeu. Fui.